Oi família, hoje nós vamos fazer aqui gente, você já conhece esse peixe aqui ó pessoal esse peixe aqui ó, ó tambaqui o nome dele, esse peixe frito gente é uma maravilha então acompanha os vídeos aí que você vai observar aqui esse peixe bem fritinho temperado no alho, no cominho, no sal, com aquele molho lambão acompanha aí que você vai ver esse peixe, uma delícia Oi gente, oi família, eu vim aqui consertar um negócio aí que eu falei do peixe o peixe gente não é aquele peixe tambaqui não, misericórdia o nome do peixe gente é esse aqui, é palombeta, tá vendo? é porque eu tiro essa parte aqui, porque fica com aquela espinha então o peixe que eu falei aí, se vocês não viram, eu falei tambaqui, não é tambaqui é palombeta, frito, que eu vou mostrar pra vocês, então mate o homem mas não erra o nome, certo? da próxima vez tem que acertar o nome certo então se você não viu o vídeo, você pode ver nossa, não é esse peixe, mas não é mesmo, é o de cá e o peixe fritando, palombeta, tá vendo que eu troquei o nome do peixe? aqui ó, ele fritando, tá vendo gente? eu ponho em outra panela, só que ficou apertado aí o que é que eu faço gente, tá vendo? eu ponho aqui a farinha de trigo, farinha de milho o que você quiser, eu costumo empanar assim aí eu pego aqui o peixe que tava no tempero, ponho aqui gente e faço isso até com qualquer coisa que você for empanar você põe na vasilha, tampa, e aí você faz isso esse processo aqui ó, dá aquela sacudida eita, derramou até um pouquinho de farinha aí você dá aquela sacudida gente e aí, aí, seu peixe todo, ó empanadinho, tá vendo? não precisa ficar aquela coisa eu tô pegando aqui pra vocês verem mas não precisa ficar aquela agoninha melou a mão, de ovo mela de farinha apesar de que aqui não tem ovo, entendeu? aí você faz esse processo aqui e aqui nós temos aquele velho molho, o que? lambão, com aquelas pimentas aqui aquela pimenta de carne que só dá o cheiro porque o molho aqui tá com a pimenta de cheiro e malagueta só que aí o que é que eu faço? eu ralo a pimenta, machuco boto um pouco de água e couro gente couro pra poder a gente não comer aquele caroço e o caldo que fica aí a gente pega e coloca os temperos certo? olha aí família, o peixe aqui, ó frito já, né? o palombeta não tá queimado não, viu gente? tá frito, é porque eu gosto assim bem tostadinho essa aqui a gente já comeu e aqui é aquele molho, né? que a gente chega aqui em cima, ó põe naquela parte aí da carninha hum, com a farofinha joga um caldinho assim, olha delícia o palombeta imagina enfim tá frito Obrigado.